Então vamos testar o Cardia, vamos testar a build do Cardia, essa build está muito estranha, mas a gente vai ver o que acontece. Então aqui a gente já vai no Ipno, no Oneiro, vou ter que ir no Shura, não vou deixar o Shura para dar os dois ataques, vou colocar aqui no Shun, não sei que eu preciso, vamos atacar aqui. Cara, o problema é, ele vai dar o lance aqui no Cardia, esse rombado, deixa eu ver se ele tem, o Shura dele vai jogar na minha frente, então vou bufar o Tanatos, o Tanatos ele vai, o Tanatos ele vai dar os ataques em área dele, né, já bufado. Pô, cadê a barra vermelha desse Card aí, cara? Ah, temos que ver aqui o nível do buff do Iolus dele, nossa, hein, Iolus humilde, já fechou o treinamento do Iolus, hein. Você arranca isso aí, tem que estourar ele, tem que estourar esse olho aí. Nossa, é a barra vermelha encheu, né? Ai, que tristeza. Colocar uns ensangramentos aqui, ó. A barra dele ficou só pela metade, né? Pô, ele ainda tem um Shun Divino, né, que rebenta. E ele pode usar duplo Oneros, hein. Ó, então vamos aqui no Tanatos dele, nós vamos no Oneros. Vamos lá, Cardio, isso é muito ruim, Cardio, caramba, velho. E ele pode ser executado ainda pelo Iolus. Ô, inferno. Vamos ver se ele vai querer executar no Iolus, o meu Cardio. Ah, não quis executar, hein. Mas vamos lá, a gente tem esse golpe aí, secreto dele. Tá, esse golpe não deixa que ser ruim, né? Mas a gente vai colocar mais sangramento aqui, ó. Ah, sério, curou tudo. Pô, tinha que curar tudo. É, primeiro atrativo, assim, horrível, né? Mas a gente tentou. Vamos tentar mais uma vez. Sashi Saori. Tá, ó, vamos tentar de novo a build do Cardio. Hoje a gente tá nem querendo saber de subir de Huck, né? Hoje é dia 3 ainda, né, galera? Tem muitos dias ainda pra subir de Huck. Se não me vem com o Borboletão também, né? Olha o que eu tô pensando, né, Borboletão. Então, gente, o Cardio, o Money Gold aceita sangramento? Não lembro. Eu acho que sim. Acho que a imunidade suprema é só do Borboletão e da Sashi. Eu acho que o cara não conseguiu pegar o time, não. Esse cenário, ele é da onde? Ele é do cenário do Poseidon? Tem uma vibe meio do Poseidon aqui. Ela fundo, é, do Poseidon fundo no mar. Vamos aqui no... No mil. Oh, tapinha com o Borboletão é a primeira vez que eu beijo. Aqui é você. Vamos buffar aqui o ítems pra curar mais. É, infelizmente, flopou o Cardio aqui, né? Consegui atacar primeiro com o inimigo. Ah, é com dor que eu tenho que dar um ataque baixo. Eu esqueci. Salve, Nildo. Seja bem-vindo, Nildo. É, aquele estouro que eu vou aplicar em mim mesmo com o Sanatos vai flopar, hein? Pô, mas de novo Cardio... Nossa, assim, amanhã. Ó, o Cardinal ao Bapka pra flopar meu dano. Bom, o meu sonho é o Cardio encher a barrinha dele. No dia que ele conseguir fazer isso, eu serei um cara mais feliz. É, 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 é. É, é. E é, 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 é. Cara, alguém ajuda ali o meu amigo a causar dano? Ah, finalmente, pensei que isso não iria acontecer hoje Ah, deixa eu pensar... Eu acho que o Suki vai falecer, será? Vou tentar dar um ataque básico só para garantir Eu estou só com o pesadelo ali no Mio Pô, ele não poderia eliminar o meu Albafka, né? Se ele eliminar o Albafka, ele já começa a ativar os ataques, beleza Então eu vou dar mais dois ataques e o Albafka fica para isso mesmo Se ele eliminar o Albafka é só contar o final Tocando o Sagramento em todo mundo Ah, eu vou dar mais um Sagramento, cara, muito forte Valeu aí pela participação Ah, deixa eu pensar Nem para executar, cara Vamos ver se ele desse duplo ataque para o Aldeia Baran Isso ia ficar top, né? Mas não foi dessa vez É, hip total Ai ai, Cardio Isso é muito... Não dá Não dá para testar o... Cardio é muito estranho Montar comp com ele é muito estranho Não ganho Tá foda É, desistir desse Cardio, cara Todas... Cardio só vem para o mundo Pelo menos na minha conta, óbvio, né? Para dar aquela flopadia básica Porque... Cansei Música Música